Uma excelente tarde a todos vocês que acompanham o nosso canal Rota da Notícia, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia, estamos mais uma vez trazendo e compartilhando com vocês notícias atualizadas importantes de tudo que acontece no nosso Brasil, no meio político, no governo Bolsonaro e em Brasília. E vamos juntos agora. Após detecção de fraude, Trump foi declarado vencedor em condado nos Estados Unidos. Donald Trump é o maior exemplo de como um homem correto e injustiçado deve agir, sem medo, de forma combativa e firme e digo aqui, até a última instância. E depois desse episódio de eleição fraudulenta, veremos a Suprema Corte de verdade. Muitos cidadãos, milhões deles, não se interessam em boas pessoas e bons governantes. As evidências dessa fraude estão se acumulando rapidamente. Falhas de software foram descobertas trocando votos de Trump para Biden em Michigan e o mesmo software está sendo usado em outros estados de batalha. Todas essas evidências e mais detalhadas ainda sugerem que os democratas e seus aliados da mídia estão, a todo custo, tentando fraudar a eleição. O recorde é de Trump. As fraudes foram cometidas em todas as frentes possíveis. E os próximos capítulos, se preparem. Trump não vai desistir. Vem comigo aqui agora, mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, não se esqueça de clicar no sininho e por favor, todos compartilhem e não se esqueçam, participem, vocês são muito importantes para o canal. E a notícia? Após detecção de erro, Trump foi declarado vencedor em condado. O software não causou uma má distribuição de votos, é o que diz governo de Michigan. O condado de Antony, no Michigan, corrigiu os resultados da eleição presidencial nos Estados Unidos após ser detectado um erro cometido por um escrivão. E autoridades estaduais confirmaram que o escrivão divulgou resultados não oficiais da votação que favoreciam o candidato democrata Joe Biden. E o Comitê Nacional do Partido Republicano incluiu este caso entre as várias alegações de fraudes na eleição que favoreciam os democratas. A justificativa oficial das autoridades é que o escrivão do Condado de Antony acidentalmente não atualizou o software usado para coletar dados das urnas eletrônicas. E de acordo com o Departamento de Estado de Michigan, afirma-se, como o escrivão não atualizou o software, embora os tabuladores contassem todas as cédulas corretamente, esses resultados precisos não foram combinados de maneira adequada quando o escrivão relatou os resultados não oficiais. E ainda acrescentou, mesmo se o erro nos resultados não oficiais relatados não tivesse sido notado rapidamente, ele teria sido identificado durante a pesquisa do condado. O software não causou uma má distribuição de votos. Foi o resultado de um erro humano do usuário. Trump derrotou o John Biden no condado de Antony, obtendo 56% dos votos de acordo com os números totais revisados e publicados na última quinta-feira, dia 5 de novembro. E o Departamento de Estado diz que, entre muitos outros condados em Michigan, usam o sistema de gestão eleitoral e tabuladores de votação. E os tabuladores são programados para digitalizar cédulas de papel marcadas à mão. E a empresa que fornece software de gerenciamento de eleições usado no condado de Antony, disse à agência que o software funcionou exatamente e com precisão. Imaginem só, milhares de votos foram recebidos ilegalmente. É o que diz Donald Trump, o presidente americano voltou a defender a existência de possíveis fraudes eleitorais do Partido Democrata através do voto por correspondência. E através das redes sociais, Trump disse Dezenas de milhares de votos foram recebidos ilegalmente depois das 20 horas na terça-feira, dia da eleição, o que mudou totalmente os resultados na Pensilvânia e em alguns outros estados. E por outro lado, centenas de milhares de votos foram ilegalmente proibidos de serem acompanhados. Isso também mudaria o resultado da eleição em vários estados, incluindo a Pensilvânia, que todos pensaram que seria facilmente vencida na noite da eleição, apenas para ver uma enorme vantagem desaparecer, sem que ninguém fosse autorizado a observar, por longos intervalos de tempo, o que estava acontecendo. Coisas ruins aconteceram durante aquelas horas em que a transparência foi cruel e grosseiramente proibida. E portas e janelas foram bloqueadas e cobertas com papelão grosso, para que os observadores não pudessem ver de dentro das salas de contagem. E más coisas aconteceram lá dentro. Grandes mudanças ocorreram. E Donald Trump, firme e combativo até a última instância. Quem chama Trump de mal-perdedor é um indivíduo que já sofreu uma programação mental tão grande, que não sabe mais lutar pelas coisas, que aceita tudo o que lhe é empurrado por terceiros em qualquer área da vida, e que já perdeu o senso de proporcionalidade e de avaliar o que é certo e o que é errado, com sérios reflexos no seu próprio livre-arbítrio, que ele já não consegue mais exercer. É melhor morrer de pé do que viver de joelhos. E Donald Trump é o maior exemplo de como um homem correto e injustiçado deve agir, de forma combativa e firme, sim, até a última instância. Pois é um exemplo de vida, e se alguém ainda não tinha enxergado nele o grande homem que ele é, aproveite agora esse episódio da eleição fraudulenta de Biden para fazê-lo. É o que eu gostaria de deixar para todos nessa tarde, agradeço a companhia e a atenção. Fiquem com Deus e até a próxima, e por favor inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, o seu comentário, não se esqueça de clicar no sininho, e todos compartilhem e participem. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.